Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? O Joaquim Ribeiro. O meu irmão... Boa tarde, prazer em conhecer. Igualmente. Como concluiu o curso de Medicina em Kosciuszewski, que é a segunda maior cidade da Zelováquia. E atualmente está a fazer o PhD. Também na Zelováquia. Na Zelováquia. Portanto, veja bem, já aprendeu a Zelováquia e já é doutor na Zelováquia. Portanto, é uma pessoa que já está a representar... Já nos está a representar além mar, não é? Portanto, neste sentido não é além mar, mas além fronteiras, pelo menos. Ao menos esforço-me. E já não vais voltar a Portugal, penso eu, não é? Como um rapaz inteligente que deves ser, já não queres voltar. Essa é uma daquelas perguntas que não tem fácil resposta. Não há fácil resposta para essas perguntas. Há sempre muitas vantagens. Isso é a Zelováquia ou é Portugal? É a Zelováquia. Estou na Zelováquia. Neste momento estou a bater o meu recorde de tempo na Zelováquia. Praticamente um ano já de seguida. Devido ao coronavírus, claramente. Bela terra. É, por acaso, já esteve cá? Estive na Xéquia. É parecido. É quase o mesmo. A grande diferença, sendo que eles são ateus e aqui são católicos, principalmente. Faz uma grande diferença na sociedade. Mas sim, em resposta à sua pergunta, há sempre vantagens e desvantagens. Ainda não me decidi totalmente. Depende, obviamente, de vários fatores. Mas sim. Tens tantos países que podes escolher. Porque é Portugal, este país que se está a tornar o mais pobre da Europa rapidamente. Com um povo inculto, pouco exigente, que mantém as mesmas características do pré-25 de Abril. O que é que quer? Fado, futebol e Fátima. E vinho, claro. Sim. Eu penso que esse é um, não só um dos problemas dos portugueses, mas também uma coisa que faz os portugueses pessoas muito humanas, na minha opinião. Por exemplo, Alemanha, se olhar, países da Escandinávia. É verdade que eles trabalham muito bem em grupo, correto? Mas viver lá, penso que não é tão interessante assim. Pelo menos para mim. Eu gosto de estar numa terra como Portugal. Ou pode até se impressionar como a Eslováquia. Porque há países, há pessoas que... Respeitam a humanidade de outras pessoas. E isto não só se vê numa sociedade, como também no nível clínico. As interações pessoais com outros doutores, com enfermeiras. E se vê-se, penso eu... É verdade que trabalho há pouco tempo, mas reparo nessas diferenças entre países. Eu estive na Alemanha, quando estava a fazer a especialidade. Aliás, estive por duas vezes a fazer um curso de alemão. E depois a fazer uns meses de especialidade. Claro que agora já esqueci o alemão outra vez. Mas gosto da língua. E eles estão, ao contrário da ideia que se tem pré-concebida que são um povo frio. Não são nada disso. Basta pensar na Oktoberfest, a festa da cerveja. Para ver que eles não são nada, um povo frio. Vem pelo contrário. E tinha uma coisa muito engraçada no serviço onde estive. Anualmente fazia uma bitrib, sauceflug. Ou seja, fazia um passeio da equipa da enfermaria, todos. Só ficavam aqueles que eram um domingo, que eram indispensáveis ao serviço. Pago pelo serviço. E então, o diretor do serviço, naturalmente, alugou-me duas caminhetas. Numa ia o pessoal todo do serviço. Na outra, a outra ia, era uma caminheta de carga cheia de bicicletas. Fomos lá para um monte com os nomes, já não me lembro. E passámos o dia inteiro a andar de bicicleta. Parámos para almoçar num sítio qualquer. Parámos para linchar num outro sítio qualquer. Tudo junto em franco e alegre convívio. Depois regressámos de bicicleta às caminhonetas e regressámos à nova. Estes hábitos não existem cá. Portanto, estou... Sendo assim, se não se importa que lhe pergunte, porquê que acha que um estudante português acabado de medicina deve voltar para Portugal? Quais são as vantagens e desvantagens, na sua opinião? E em comparação com outros países da Europa de Leste, por exemplo, Eslováquia ou outros países que têm, por exemplo, níveis de desenvolvimento GDP, HDI, quase parecidos ao de Portugal ou, espero que não, mas melhores no futuro de Portugal. Espero que não, espero que Portugal... Melhores, melhores porque estão a desenvolver-se e nós estamos a marcar passo, não é? Eu diria que nós estamos a atrasar-nos a todos os níveis. Temos... Eu peço, senhor doutor, eu peço desculpa interromper. Acabou de entrar na sessão o vice-reitor da minha universidade. Vice-reitor Andrei Baikov, que trata dos alunos internacionais. E agora passarei para o inglês. Professor Baikov, I ask of you to give a few words of welcoming. Você é exigente, não é isso, portanto? Muito obrigado. Obrigado, Martim. I hope you can hear me well. Unfortunately, I cannot follow this conversation of yours in Portuguese, even though I would love to. I would love to be able to do that. It gives me great pleasure to welcome you, Dr. Silva, at our event. I know that the topics that you are going to touch upon here are of extreme importance and are very pertinent to the current situation. They speak to the issues of how we can change the global approaches to unexpected events, like the one we've been experiencing with the pandemic. and what should be done in order to upgrade our technology and the equipment that we've got and the approach to the social institutions that we have developed to be more up-to-date with the magnitude and the scale of the problems that we're tackling. And I know that you're a great expert in the issues of global health and you're an experienced person in the affairs of governance at various levels, at the municipal level, as well as more generally theoretical approaches to how governance should be organized. And I believe that your expertise and your willingness to share your knowledge with our students will be greatly appreciated, which is why I am so ever thankful to you for your willingness to participate in this event, to debate with our students, to be open to their questions. And I hope that both the students, the professors, and yourself will find this worth your while and will take something away from it, as well as just enjoy this time of intercultural communication in one language, which is always so great to have. Thank you very much again for your time. Thank you. Thank you for your kind words and the introduction. And of course, it's my great pleasure to accept this invitation from Martín and from your university. And also, of course, from you, it's my great pleasure to give this talk. It will be impossible in Russian, of course. I don't speak Russian, unfortunately. But to talk in Portuguese, I think it will be a challenge to your students. I'll try to talk slow so we can interact better. and I hope that we all enjoy this few minutes talking about COVID pandemic and the governance and the effects on the health system. I think it will be a great time. Thank you. Thank you again. Please challenge them and speak at your normal speed. It's a hard language, Portuguese. You know, sometimes when I travel through Europe and I'm talking in the Portuguese language with friends, of course, some people think I am Russian because the language also sounds as strange as the Russian language. So I think that there must be some similarities between Portuguese and Russian. Well, I don't know. But at least in the sound of the language. So it's quite funny to be talking now to Russia. Okay, it's over to you, Martín. You take over now as the moderator. Thank you very much, Professor Baikov. and I hope you have a successful meeting. Thank you. You enjoy yourselves. Thank you. Thank you very much. 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 Good afternoon, mr. Todos Exhale. Yes? Very well. So, I'm going to say that we are growing Muito agradecidos pela sua presença e, sem dúvida, este tema é muito importante para cada país, para cada pessoa. Por isso que nós esperamos que hoje discutamos muitos problemas e, apesar de distância que nós temos, agora temos a possibilidade de eliminar esta distância. E, no futuro, espero que, depois de alguns meses, possamos encontrar-nos ao vivo, quer em Portugal, quer na Rússia. E também eu queria introduzir o chefe da nossa Cátedra, Nikolai Ivanov, que agora também está presente. E eu espero que o senhor Ivanov também diga algumas palavras. Caros colegas, caros senhores, é muito prazer meu estar aqui e ouvir esta discussão, esta polêmica sobre os problemas de saúde, sobre os problemas de coronavírus. Então, espero que vamos achar muitas coisas interessantes, interessantes de interesse comum sobre o que está a passar com a luta contra o coronavírus hoje no mundo. Então, é muito prazer meu. Muito obrigado. Vou estar aqui presente durante alguns momentos. Então, vamos então falar. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado eu, a todos, por este convite e pela vossa presença e disponibilidade para estarmos aqui a conversar um pouco sobre um tema que é, neste momento, interessante e relevante para todo o planeta. Estamos todos verdadeiramente a viver na mesma casa, com os mesmos problemas causados e que nos são trazidos por uma pandemia global e isso faz-nos sentir cada vez mais que o mundo se está a tornar mais pequeno, que o mundo se está a tornar uma casa comum de todos e que todos temos de trabalhar em conjunto para ultrapassar os problemas com que a humanidade se confronta. Devo dizer que a língua portuguesa com a intuação russa fica ainda mais bonita. Portanto, eu acho que vou ter muito prazer nestes momentos que vamos partilhar aqui à distância, ao mesmo tempo tão longe e tão próximo, uma conversa sobre a pandemia Covid-19 com alguns dados de informação sobre o sistema de saúde português. Não sei se o Martim permite que eu comece ou se... Permissão garantida, com certeza. Eu vou partilhar a minha tela, vou partilhar os slides, vou tentar não demorar demasiado tempo para depois termos tempo para conversar. Ora, Martim, tens que ativar o compartilhamento de tela para eu poder compartilhar. Essa opção encontra-se aqui no Switch to Gallery View, não? O senhor doutor tem de... Aqui em cima há uma coisa onde diz Share Content. Não, eu tenho. Tu é que não me estás a autorizar a compartilhar a tela. Eu ligo porque o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Portanto, tu tens que ir aí ao teu comando e permitir que eu partilhe a tela. Meeting Settings, Lock Meeting, Waiting Room, Meeting Topic. Show my video. O senhor doutor faça o seguinte, envia para mim por e-mail e eu farei este... farei o upload dos seus slides. É importante ver se descobres aí... Mas eu vou já enviar, eu vou já enviar. Eu vim para mim que eu faça o upload. Ok. Entretanto, enquanto o senhor doutor me envia, eu gostaria de lançar logo um tema de debate para lançar já o rep de discussão para que não fiquemos cá à espera do encoberto. Tenho aqui uma questão muito pertinente para o momento. Porquê que numa era de fascinante desenvolvimento tecnológico, onde a tecnologia está à ponta dos nossos dedos, onde temos tanta facilidade em tanta variedade de coisa em todo tipo de áreas profissionais, porquê que na medicina atualmente se mantêm os procedimentos da, digamos, da idade dos dinossauros? Portanto, as burocracias, a burocracia é feita de uma maneira que não é compatível com a fulgurante no desenvolvimento das tecnologias. Acho que o que o meu irmão gostava de perguntar é que porquê que não se usam tecnologias atualmente disponíveis, como, por exemplo, inteligência artificial e data banking, para poder aliviar um bocado a carga que um doutor tem de tratar de papéis e de contratos com companhias farmacológicas e a lista de e-mails matinais que têm de ler todas as manhãs para poder começar o dia, porquê que esses procedimentos não são, quer dizer, é uma pergunta difícil de fazer, mas porquê que não são facilitados com as tecnologias atuais, na sua opinião? A pergunta é fácil de fazer, é difícil de responder. Claro, eu percebo, eu percebo. Nós estamos a assistir cada vez mais à introdução da inteligência artificial na saúde. O passo é um passo grande. Hoje já temos, por exemplo, máquinas capazes de ler exames radiológicos com maior precisão do que os médicos. E, portanto, há algumas especialidades médicas que vão substituir grande parte do trabalho médico e isso já se verifica em alguns países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que vão mais avançados no uso dessas tecnologias. Em Portugal ainda não chegaram, apesar de tudo, cada vez mais recorremos às tecnologias de apoio ao trabalho médico, mas ainda não de substituição do trabalho médico. É uma questão, é uma questão de tempo, é uma questão de pouco tempo e com a inteligência artificial e a sua capacidade de aprendizagem que ultrapassa já a inteligência de silício, começa a ultrapassar a inteligência humana e, portanto, irá revolucionar completamente a forma como praticamos a medicina e algumas especialidades, provavelmente, até irão desaparecer. Aliás, depois estão-se a desenvolver tecnologias a múltiplos níveis, como, por exemplo, nós entrarmos numa máquina e sairmos com o diagnóstico feito. E hoje já há máquinas que conseguem interpretar inteligência artificial, interpretar o estado emocional das pessoas e estabelecer uma conversa, substituir o psiquiatra ou alguém com quem as pessoas precisam de desabafar e substituir um ser humano e responder de forma apropriada ao estado emocional da pessoa que contacta. Por exemplo, hoje estão-se a desenvolver tecnologias de fazer o diagnóstico por cheiro. Cada doença leva a que o corpo humano liberte determinadas moléculas que nós não conseguimos farejar com o nosso nariz, mas que narizes artificiais que conseguem identificar baixas concentrações dessas moléculas podem diagnosticar, antes até da própria doença se manifestar, podem diagnosticar a doença detectando essas moléculas. Portanto, um dia nós entraremos numa máquina, e isso não virá muito longe, que nos vai cheirar, que nos vai radiografar com várias tecnologias, e nós saímos do outro lado da máquina com um diagnóstico feito, onde eventualmente será importante manter-se-á relevante durante algum tempo a intervenção humana, mas claramente as máquinas estão a ultrapassar, e isso é a capacidade do ser humano, porque neste momento a ciência evolui a um ritmo tão elevado que ultrapassa a capacidade humana de acompanhar a evolução da ciência, e portanto, sim, nós vamos precisar cada vez mais das máquinas, se não é já que a inteligência artificial se está a afirmar na medicina, na substituição de mais trabalho médico, será certamente dentro de muito pouco tempo. Obrigado. Só uma pergunta, sendo assim, por exemplo, sabemos que a pandemia do Covid acelerou bastante agora este processo de tecnologia devido às circunstâncias atuais. Muitas profissões foram facilitadas devido ao home office. A medicina não é tão suscetível ao home office como outras profissões, mas tendo em conta as acelerações da tecnologia causadas por esta pandemia, estima em quantos anos é que essa facilitação da tecnologia irá, digamos que, perspectivamente, começar? Eu não sei definir em quantos anos. Há um aspecto que é insubstituível na medicina. Se é possível fazer medicina à distância no acompanhamento de um doente, não é possível fazer uma história clínica de um doente à distância, porque não é possível observá-lo fisicamente à distância ainda. Porque isso não depende só da tecnologia que o médico tenha disponível, depende da tecnologia que o doente tenha disponível ao pé de si, para concretizar a telemedicina, que já se pratica há alguns anos, mas neste momento a telemedicina ainda exige que haja um médico ao pé do doente e se faça uma consultadoria a um médico especialista. No futuro, quando nós tivermos uma maior capacidade, até nos smartphones, de medirem a nossa tensão arterial, de analisarem o nosso ritmo cardíaco, de terem capacidade de emissão de ultrassons e fazerem ecografias, e o médico à distância receber as imagens dos ultrassons para fazer a identificação da patologia. Enfim, isso ainda não será seguramente nos próximos anos, mas se calhar em uma ou duas décadas a medicina vai mudar completamente e cada vez mais aceleradamente, mas está porque o ritmo de evolução do conhecimento se está a fazer de forma absolutamente exponencial. Obrigado pela resposta. Penso que será que o 2020 será o ponto de partida para essas futuras décadas de grande avanço tecnológico. Pelo menos sinto isso na minha profissão. Não sei se sente também. Agora, será o início nestes anos, nesta década, pelo menos? Sim, para 2030. Bem, já está a começar, não é? Mas a tecnologia já está disponível, mas ainda não está acessível a todos, não é? Portanto, já existe, mas ainda não está disponível. Portanto, a generalização ainda vai demorar algum tempo, não é? Qualquer dia, desde o estetoscópio de Pinar aos atuais estetoscópios, os estetoscópios vão ser substituídos por aparelhos de ecografia, ecocardiógrafos portáteis, aparelhos de ecografia portátil, e, portanto, nós deixaremos precisado, ao escutar o coração, faremos em real time um ecocardiograma e analisaremos a estrutura e o funcionamento do coração, como de outros órgãos, não é? Portanto, essa evolução... A tecnologia já existe, mas também exige a aprendizagem dos profissionais e o treino nessas tecnologias. Antes de fazer uma pergunta, gostava de me perguntar se preferia apresentar a sua apresentação ou se posso ainda fazer uma pergunta antes da apresentação. Claro, claro, para mim. Portanto, qual será... Porque, pelo menos, eu sinto bastante isso nos meus colegas. Sinto que há a unidade na medicina, além de outras profissões, o médico, acha que há uma discrepância entre o número de médicos formados e o número de lugares? E outra pergunta é, será que os médicos, digamos agora aqui que em excesso, poderão ter outras funções que serão aliadas a este desenvolvimento da tecnologia, não só postos de lado, mas como aproveitar, digamos, esses lugares para fazer outras funções? Portanto, não sei se quero ou quem é. Nomeadamente, uma das coisas, uma das cadeiras a que eu me dedico agora na faculdade, que é a questão da gestão, os médicos cada vez podem e devem dedicar mais à gestão, porque a sua formação médica lhes permite ter uma sensibilidade que um gestor não tem para as especificidades da saúde, mas também dedicar mais tempo à investigação, sendo que a questão do excesso de médicos, na Europa há um déficit de médicos, há falta de médicos na Europa e há falta de milhões de médicos no mundo. Em Portugal, nós estamos a formar mais médicos do que aquelas que são as necessidades atuais do país, mas, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde Público, também por uma deficiência de organização, ainda se sente a falta de médicos, não por falta de formação, mas por falta de contratação por parte do Estado, como está escrito nos Manuais de Economia da Saúde, uma das formas de reduzir os custos públicos em saúde é não contratar profissionais. Não é porque o ordenado dos médicos seja muito elevado, é porque por cada ato médico que praticam num doente, esse ato sai caro ao Estado ou ao financiador desse ato. Portanto, se, e é aquilo que está a acontecer em Portugal, e eu irei mostrar isso também, está a haver uma, os doentes estão a ser forçados a recorrer cada vez mais ao setor privado, pagando duas vezes a sua saúde, porque pagam a sua saúde através dos impostos que pagam para o Serviço Nacional de Saúde, que depois não têm a capacidade de resposta suficiente, e são obrigados a fazer seguros privados para terem uma segunda resposta no setor privado, mais a tempo com as suas necessidades. Portanto, nós não podemos dizer neste momento em Portugal que haja excesso de médicos, desde logo porque temos muitos médicos a emigrar, porque um médico português que emigra para a Europa facilmente multiplica o seu vencimento por três a cinco vezes relativamente àquilo que recebe em Portugal e com melhor qualidade de vida. Portanto, sendo Portugal um país fantástico, eu costumo dizer aqui que não está ninguém a ouvir-nos, e como não está ninguém a ouvir-nos, eu posso dizer que Portugal seria um país fantástico se fosse governado por alemães. Governado por portugueses é mais complicado. Fazendo a pergunta ao contrário, acha que há interesse em estrangeiros virem a estudar para Portugal? Por exemplo, em cursos privados de língua inglesa em Portugal? Ainda temos pouco, mas vamos tendo sobretudo nas universidades privadas, na Universidade Católica, que agora foi autorizada um curso de medicina, que também será lecionado em inglês. Cada vez mais as universidades portuguesas estão sobretudo a criar cursos de pós-graduação, cursos de mestrado em língua inglesa, para atrair estudantes estrangeiros. Somos também um país que recebe muitos estudantes do Brasil por causa da semelhança da língua, a língua é igual e, portanto, há muitos brasileiros que vêm estudar para Portugal. E, portanto, as universidades portuguesas estão cada vez mais a internacionalizar-se também. Acha que esse é o caminho do futuro para Portugal? É para Portugal e é para todos os países. Eu acho que nós... Há uma coisa que me choca é haver tantas guerras no mundo. Eu acho que nós vivemos todos na mesma casa e as fronteiras têm que cada vez mais se esbater. As fronteiras físicas e as fronteiras culturais têm que se ir esbatendo, porque nós somos todos seres humanos. Só há uma raça, que é a raça humana. E todos queremos ser felizes. E, portanto, todos queremos viver bem uns com os outros. E, portanto, esse é o caminho de todos os países do mundo. É, basicamente, o mundo ser um país único, sem fronteiras. E eu acredito que será possível, ao chegarmos um dia, a esse estado de bom convívio entre todos os seres humanos do planeta Terra. Está ali uma mãozinha? Está ali uma mãozinha? Ah, sim, sim. Temos... O usuário de 2072 gostaria de comunicar, mas... Ah, vi que lhe tchil se vai microfone. Ah, vi que lhe tchil. Está ligado o microfone. Ah, se quer dizer, qual é o seu problema? Na verdade, eu não tenho perguntas, mas eu só queria adicionar alguma coisa sobre o uso da telemedicina. Estão a ouvir-me, bem? Muito bem. Sim? Então, quando eu tive a Covid em agosto, depois de diagnosticá-la, eu depois fui sujeita à atualização de um programa de telemedicina, que foi realizado especialmente para os doentes de coronavírus. e, graças a este programa, eu ficava muito mais calma, muito mais segura, porque, através deste programa, eu recebia muitas respostas às minhas perguntas. E por isso que eu posso dizer que eu estou muito obrigada aos médicos, e, naquele momento, isto foi o meu primeiro encontro com este tipo de medicina. Agradou-me e ajudou-me muito. Só isso que eu queria dizer. Muito bem. Nós também tivemos um programa de acompanhamento médico telefónico dos doentes que tinham Covid assintomática ou Covid ligeira e que ficaram em casa e que eram acompanhados quer por um serviço nacional, que é o Serviço de Saúde 24, quer, sobretudo, por um serviço que se criou nos centros de saúde, o Trace Covid, em que os médicos de família acompanhavam os doentes do seu fecheiro que tinham doença Covid. E, portanto, todos os casos assintomáticos, ligeiros, aboderados, que não necessitavam de internamento hospitalar, foram acompanhados por telefone em casa. Então, podemos... Então, agora... Gostaria de... Acho que está bem. Se me gostaria de... Uma pergunta, já agora, falando em seguimento à pergunta feita anteriormente, qual será a função de estudantes de medicina nesta época do Covid? Qual é... Será que deverão ser resguardados ou deverão ser postos na primeira linha? Em funções de... Como agora acabou de ser explicado? Olha, eu discordei das decisões que foram tomadas a nível nacional relativamente aos estudantes de medicina, sobretudo os estudantes de medicina do ciclo clínico. A minha filha está no quinto ano de medicina e está a fazer um curso de medicina por correspondência. Ora, eu acho que é impossível fazer um curso de medicina por correspondência, ou seja, online, por tele-ensino, porque sem se tocar num doente não se aprende de medicina. E a verdade é que proibiram o acesso dos alunos do sexto ano de medicina, que estavam no estágio, no ano de estágio, no último ano de estágio. Os alunos do quinto ano e do quarto ano que estão no ciclo clínico proibiram o acesso ao hospital e eu acho que foi um erro, não só pelo enorme prejuízo na aprendizagem da medicina, mas também porque esta era uma oportunidade para eles aprenderem a conviver e a lidar com uma pandemia, a usarem os equipamentos, a terem os cuidados e a colaborarem no atendimento dos doentes. Alguns alunos de medicina integraram a linha de saúde 24 e portanto faziam atendimento telefónico porque a linha de saúde 24 multiplicou várias vezes os contactos telefónicos que recebia das pessoas e portanto a sua capacidade de resposta foi ultrapassada e bloqueou e portanto houve recurso também a alunos de medicina, mas eu por exemplo eu estive a coordenar 13 enfermarias COVID ou seja 90 camas de doentes COVID e nós tínhamos falta de médicos porque enfim houve um aumento brutal no número de internamentos e os alunos sobretudo os alunos do 6º ano de medicina que poderiam ter sido uma ajuda excelente foram proibidos de ir ao hospital por causa dos riscos de contágio eu discordei completamente disso acho que se devia ter mantido o ensino de medicina normal com os devidos cuidados naturalmente e com a aprendizagem e o treino da medicina em contexto de pandemia visto que nós provavelmente vamos continuar a conviver com esta pandemia durante mais alguns anos enfim agora com as vacinas eventualmente vai depender da rapidez de vacinação do planeta para parar o desenvolvimento de novas estirpes mas iremos ainda conviver há alguns anos com esta pandemia e pelo nosso modelo de vida atual planetário estamos sempre sujeitos a novas pandemias no futuro portanto este era um momento de aprendizagem extraordinariamente importante para os alunos de medicina e eles foram obrigados a ficar em casa obrigado gostaria agora de lançar o reto ao senhor doutor para iniciar a apresentação que nos brindará hoje ok então eu vou fazer uma rápida perspectiva do nosso serviço nacional de saúde e depois falar um pouco sobre o impacto da doença de Covid em Portugal e este é o meu eu costumo dizer este é o meu conflito de interesses eu também dou aulas de economia da saúde aos alunos de medicina do terceiro e do quarto ano e eu começo logo por dizer eu sou um defensor do sistema público de saúde considero que o modelo de saúde português é o melhor do mundo tem neste momento um problema está subfinanciado e obviamente quando não há dinheiro suficiente não é possível fazer milagres mas considerando a relação qualidade e os excelentes indicadores de saúde Portugal tem a acessibilidade ao serviço nacional de saúde que é teoricamente universal mas pelos cortes financeiros que foram feitos no serviço nacional de saúde por causa da crise financeira que ocorreu depois de 2008 o financiamento neste momento é insuficiente mas com um custo per capita que é mais baixo que a média dos países da OCDE eu acho que o nosso modelo de saúde faz milagres Martim o nosso serviço o Serviço Nacional de Saúde está plasmado na Constituição e basicamente diz que todos têm direito à proteção e aos serviços de saúde de forma tendencialmente gratuita sem qualquer discriminação ou seja teoricamente todos os portugueses têm acesso aos cuidados de saúde e têm sempre em situação de urgência e emergência sempre às vezes em situações de acesso a consulta ou cirurgias eletivas ou seja cirurgias programadas há algum tempo de espera e aí o Estado paga a possibilidade dos doentes recorrerem ao setor privado Martim e fala-se um pouco há quem questiona se o nosso Serviço Nacional de Saúde é sustentável ou não ali como vê em Portugal está gasta 9,1% do PIB que é um bocadinho mais do que a média dos países da OCDE 8,8% a Federação Russa gasta apenas 5,3% do PIB em saúde portanto em termos relativos nós estamos francamente melhor do que a Federação Russa na despesa e no acesso a cuidados de saúde Martim Passaste 2 Se olharmos ao custo per capita à despesa per capita anual em saúde Portugal está ali na seta verde está abaixo do custo médio per capita dos países da OCDE nós gastamos por ano 2.861 dólares em paridade de poder de compra a Federação Russa gasta apenas 1.514 dólares em paridade de poder de compra portanto gasta menos investe menos na saúde dos seus cidadãos do que faz Portugal ou do que a média dos países europeus próximo e estes são os nossos indicadores apenas dois a esperança de vida à nascença a esperança de vida à nascença em Portugal os dados publicados isto é do anuário estatístico da OCDE 2019 Portugal com 81,5 anos a Federação Russa com 72 anos portanto nós temos quase 9 anos mais de esperança de vida do que os russos o que tem a ver naturalmente com condições sociais e condições de acesso aos cuidados de saúde próximo a mortalidade infantil temos excelentes indicadores muito melhor do que a média dos países da OCDE estamos à esquerda da curva Portugal ali na seta verde com 2,7 mortos por cada mortalidade infantil por cada mil bebés que nascem vivos a Federação Russa tem 5,6 portanto tem o dobro da mortalidade infantil o que significa que tem ainda um grande caminho a percorrer para melhorar este indicador Martim Portugal está ali à esquerda como vemos naquele quadrante ou seja está no bom quadrante consegue dos melhores resultados em termos de esperança de vida com um custo mais baixo de despesa em saúde portanto estamos ali na seta verde por acaso esqueci-me de assinalar a Federação Russa mas eu não a encontrei acho que não acho que não estará aqui neste quadro próximo houve uma melhoria tremenda desde o 25 de Abril a altura em que se deu a revolução chamada revolução dos escravos em Portugal ou seja em que houve uma revolta militar contra a ditadura que existia no país enfim pouco mais de 40 anos depois os nossos indicadores de saúde melhoraram espantosamente com a melhoria das condições sociais e de acesso aos cuidados de saúde por parte da população portanto um impacto tremendamente positivo que eu não vou ler para não perdermos tempo Martim Costuma-se discutir se a disponibilidade de fundos para o Serviço Nacional de Saúde o financiamento é suficiente há quem diga que não é sustentável porque se gasta muito dinheiro na saúde eu gosto de trazer este slide e tenho outros mas só pus este aqui todas as decisões em saúde são políticas todas as decisões dos governos são políticas e normalmente usam-se muitas desculpas e justificações apenas para enfim justificar a opção política do governo num sentido ou noutro mas se nós temos um Serviço Nacional de Saúde que com pouco financiamento consegue excelentes resultados em saúde ninguém vem a dizer que o serviço não é sustentável porque não há melhor investimento em nenhum país do que aquele investimento que é feito em saúde e educação da sua população próximo um editorial do British Medical Journal a dizer todas as opções políticas todas as opções em saúde são políticas não nos podemos deixar enganar às vezes por falsas justificações para as decisões que são tomadas próximo neste momento nós temos como dizia em Portugal a verde temos aquilo que são as características do Serviço Nacional de Saúde e enfim a laranja mais ou menos temos aquilo que tem sido a evolução do sistema de saúde português no sentido de uma cada vez maior privatização e eu não vou enverdar por essas questões mas a privatização da saúde implica sempre uma perda global de qualidade uma desagregação e fragmentação dos cuidados de saúde e o aumento dos custos em saúde portanto devemos sempre preservar um forte componente público em saúde porque ele ajuda a regular o sistema e é a única forma de o Estado poder intervir e regular de facto a prestação de cuidados de saúde próximo por aqui vemos ali a seta a verde como tem aumentado o número de portugueses que recorrem a seguros privados de saúde exatamente porque por subfinanciamento não por falta de qualidade mas por subfinanciamento o Serviço Nacional de Saúde não consegue neste momento responder a todas as necessidades das pessoas e elas cada vez gastam mais dinheiro no setor privado próximo uma das características do nosso país é que somos o terceiro país mais envelhecido da Europa ou seja estamos a perder jovens o nosso índice o país mais velho da Europa é Itália a seguir a Alemanha e a seguir Portugal portanto o nosso índice de envelhecimento é tremendo vamos dentro em pouco tempo ultrapassar a Alemanha temos uma taxa de natalidade muito baixa precisávamos de receber mais imigrantes jovens para aumentar a juventude em Portugal as perspectivas para Portugal daqui a uns anos em termos de envelhecimento são muito complexas e podem até de alguma forma enfim esperemos que venham mais imigrantes para Portugal pode até de alguma forma pôr em causa a sustentabilidade do país por causa da inversão da pirâmide etária próximo o que coloca também muitos constrangimentos no sistema de saúde enfim e no ano passado lá veio esta tremenda pandemia para a qual nós não estávamos preparados nem nenhum país do mundo estava preparado e isso colocou desafios tremendos a todos os sistemas de saúde a nível mundial próximo eu tenho este slide aqui só por uma curiosidade falava-se muito no verão passado do ano passado sobre o risco do inverno porque vinham aí duas pandemias a pandemia da gripe e a pandemia covid não houve gripe neste inverno e não houve gripe neste inverno porquê? porque as medidas de prevenção do contágio da covid evitaram a propagação da gripe portanto felizmente não tivemos gripe mas tivemos uma pandemia pior do que a gripe sem dúvida alguma e que colocou enormes desafios ao sistema de saúde o próximo e o SARS-CoV-2 portanto a pandemia covid veio para ficar veio para ficar será o quinto coronavírus que irá ficar para sempre em circulação irá tornar-se cada vez mais um vírus menos preocupante não só porque desenvolveram as vacinas mas também e sobretudo porque o ser humano vai se adaptando ir-se-á adaptando ao vírus e portanto ele tornar-se-á menos problemático mas o problema é que nós não temos só uma pandemia de vírus covid estão a decorrer três pandemias em simultâneo em pé da covid é a pandemia da não assistência aos doentes não covid que também mata e depois são as consequências sociais e humanas dramáticas conforme o desemprego a desagregação social e o tremendo agravamento dos determinantes sociais da saúde que também matam ou seja nós temos de facto um tivemos momentos muito difíceis e se os países tomaram medidas muito centradas só sobre a doença covid não deviam ter feito porque as medidas deviam ser equilibradas no centro do triângulo entre a pandemia covid a necessidade de continuar a assistir aos doentes não covid e a necessidade de evitar as consequências sociais gravíssimas do desemprego e da fome e da desagregação social próximo e como nenhum país estava preparado enfim os países que são governados por uma ditadura como a China é mais fácil tomar medidas porque se tomam medidas à força nos países democráticos é mais complicado porque há medidas que não se podem impor à força à população as pessoas não estavam preparadas e de facto inicialmente houve um descontrole total eu lembro que 9 de março em Portugal do ano passado por exemplo a Universidade de Coimbra suspendeu as aulas presenciais antes de haver ainda não havia o único caso de covid em Coimbra diagnosticado e uma medida desgarrada de qualquer coordenação nacional e da necessidade de medidas complementares o que é que aconteceu a Universidade fechou as aulas nessa noite foi a maior enchente de sempre nos bares de Coimbra seja os alunos em vez de irem para as aulas foram à noite para os bares portanto se houvesse doença tinham-se contagiado uns aos outros felizmente ainda não havia doença ou seja as medidas de saúde pública têm que ser medidas coordenadas a nível nacional não podem ser medidas pontualmente desgarradas porque senão os efeitos as consequências são mais negativas do que positivas e inicialmente faltou essa cadeia de comando em Portugal e provavelmente em todos os países do mundo exceto nos países onde existe uma ditadura claro próximo por exemplo também não vou perder muito tempo com isto qual é a lógica de proibir ajuntamentos de mais de 5 pessoas na via pública onde o risco de contagem é muito menor quando se admitem 50, 60 ou 70 pessoas num transporte público num autocarro num metro num comboio fechado portanto tomaram-se medidas sem qualquer medicina baseada na evidência e algumas absolutamente contraditórias o que também contribuíram para o descontrole da doença porque se tomaram tantas medidas que as pessoas já não sabiam o que é que estava a ser feito e o que é que podiam fazer e não podiam fazer o próximo e Portugal foi efetivamente apanhado de forma impreparada podemos dizer que todos os países estavam impreparados mas uns estavam mais preparados do que outros por exemplo em termos de camas de cuidados intensivos Portugal estava na altura agora melhorou com o investimento forçado mas melhorou estava na causa da Europa Portugal tinha só 6,7 camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes a média europeia era 11,5 a Alemanha tinha 29,2 camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes portanto estava muito mais bem preparada para a pandemia do que outros países e de tal forma o número de ventiladores já se previa que ia ser insuficiente que a Direção-Geral da Saúde fez um apelo aos privados para disponibilizarem ventiladores para o Serviço Nacional de Saúde o que acabou por praticamente não acontecer e depois tentou comprar ventiladores quando o mundo estava em pandemia e já não havia ventiladores disponíveis para serem comprados no imediato do próximo o que é que devia ter sido feito eu acho que o que devia ter sido feito era seguir a técnica KISS dos anglo-saxónicos keep it short and simple ou seja manter as coisas curtas e simples dizer quais são as medidas fundamentais que estão aqui no slide e eu não vou ler para evitar o contágio e não tomar medidas absolutamente contraditórias e sem nexo no verão proibiram as pessoas de ir para as praias não fazia sentido nenhum as pessoas não se contagiam nas praias portanto era um meio adverso ao contágio do vírus mas pronto houve um descontrolo da cadeia de comando o que acabou por agravar a situação próximo pertinho estás distraído já agora por acaso uma pergunta sobre relativamente com as medidas feitas em relação ao Covid numa visão não só médica mas também política como disse que a política e a medicina nunca estão muito distantes uma da outra quais serão os próximos passos no futuro de retirar algumas medidas de proteção para o Covid agora estou-me a lembrar das máscaras é uma coisa que toda a gente hoje em dia tem de usar e nem sempre estamos muito contentes com isso de usar uma máscara mas como acha que vão ser feitas no futuro essas medidas de escalação a solução é a vacinação aliás o Centro Europeu de Doenças Infecciosas o CDC Europeu já emitiu recomendações no sentido de as pessoas vacinadas poderem conviver umas com as outras mas sem máscara Israel eu tenho um slide para ir mais para a frente também Israel onde mais de metade da população já está vacinada já não é obrigatório usar máscara na rua a única limitação para estas medidas de desconfinamento e de regresso à normalidade à medida que a população for sendo vacinada o único problema é que a vacinação está a decorrer com demasiada lentidão e abre espaço e tempo para o desenvolvimento de novas estirpes do vírus que são mais contagiosas mais mortais e que podem iludir o sistema imunitário e se assim for será preciso desenvolver novas vacinas para essas novas estirpes voltar a vacinar felizmente também a capacidade de produção de vacinas e a logística da administração das vacinas vai permitindo vacinar cada vez mais rapidamente mas é preciso vacinar o planeta todo porque é o que aconteceu com a varíola e a máxima na altura relativamente à varíola antes da sua erradicação nos anos 70 era que a varíola em qualquer ponto do mundo é a varíola em todo o mundo e portanto a lentidão de vacinação e o facto dos países mais pobres não terem acesso a vacinas faz com que a pandemia covid-19 continue a progredir nesses países haja espaço e tempo e multiplicações são trilhões de multiplicações do vírus e isso permite o desenvolvimento de novas estirpes que depois podem vir a afetar o mundo ocidental que se está a vacinar mais rapidamente portanto é preciso vacinar o planeta todo o mais rapidamente possível num país em que se atinge a imunidade de grupo e que não haja estirpes mais virulentas a circular será possível retobar a normalidade da vida diária sem máscaras e sem mais grandes preocupações continuando neste slide Portugal tinha também um número de camas hospitalares inferior à média da OCDE e por isso sofreu alguns constrangimentos nós temos poucas camas hospitalares a Federação Russa surpreende-me porque a Federação Russa tem segundo este dado da OCDE oito camas hospitalares por cada mil pessoas mais até do que a Alemanha este dado estatístico da Federação Russa surpreendeu-me mas é um bom dado um excelente indicador de capacidade de resposta do sistema de saúde russo também à pandemia Covid e a outras necessidades da população próxima e assim entramos em estado de emergência em 19 de março do ano passado ou seja o país fechou a vida parou as pessoas ficaram em casa não todas obviamente porque aquilo que eram as funções básicas do transporte de bens essenciais alimentares de combustíveis as forças de segurança o sistema de saúde os profissionais de saúde a fabricação de produtos alimentares enfim isso continuou portanto o país não puxou completamente mas foi um impacto tremendo na vida das pessoas e sobretudo na economia que foi muito afetada próximo nós tomamos a medida do estado de emergência porque até aí não se tinha feito nada em Portugal verdadeiramente e portanto com o pânico da população e com o pânico do governo a primeira grande medida no país foi a instituição do estado de emergência quando até tínhamos ainda uma incidência muito baixa de casos como iremos ver e depois criou-se um negócio tremendo à volta da pandemia é sempre assim é um exagero pagar 100 euros por cada teste da doença a Covid é uma fortuna mas pronto há sempre gente a ganhar dinheiro com a desgraça alheia e a Covid-19 foi uma oportunidade de negócio para muitos infelizmente também mas é sempre assim próximo é a lei da vida é a lei da vida próximo só 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 30 de março portanto já estávamos praticamente há duas semanas nem em estado de emergência é que se começou começaram a fazer mais testes às pessoas que mais necessitavam ou seja aos mais idosos os lares de idosos em Portugal foram tremendamente afetados pela pela pandemia houve surtos epidémicos em lares tremendos com uma enorme mortalidade entre os idosos e todo o processo de proteção dos lares e dos idosos e da realização de testes se atrasou porque o país não estava preparado outros se prepararam melhor e nós como fomos dos últimos países da Europa a ter a pandemia podíamos e devíamos nos ter preparado melhor próximo os portugueses claro entrou tudo em pânico deixaram de ir aos hospitais aos centros de saúde e sobretudo às urgências foi dramático as urgências ficaram quase às moscas quase sem doentes e no entanto as doenças continuavam e aumentou muito a mortalidade de pessoas em casa porque tinham medo de ir à urgência e portanto não se trataram as consultas como falámos há bocado as consultas presenciais nos centros de saúde diminuíram tremendamente passaram a ser feitas pelo telefone só que o próximo só que os centros de saúde não estavam preparados não tinham centrais telefónicas nem linhas telefónicas nem telefonistas suficientes para atender as chamadas dos utentes e portanto os utentes queriam marcar uma consulta ou queriam contactar com o seu médico e não conseguiam porque as linhas telefónicas entraram em colapso não havia capacidade de resposta e isso teve consequências naturalmente negativas o próximo e este mais mais 12 milhões de consultas e cirurgias ficaram por fazer no ano passado o que vai ter consequências graves e aumento da mortalidade nos doentes não covid isto eu diria em todos os países do mundo não é só em Portugal próximo uma coisa boa que não sei se já existe na federação russa é que entretanto nós já tínhamos a funcionar em Portugal um sistema de prescrição de medicamentos à distância ou seja os doentes não precisam de ir ao centro de saúde ou ao hospital para renovar as suas receitas e adquirirem os seus medicamentos hoje é possível nós passarmos uma receita em nossa casa os médicos em casa no hospital no centro de saúde e mandarem a receita para o telemóvel do doente e com a mensagem que o doente recebe no telemóvel mesmo que seja um telemóvel clássico ou um smartphone é indiferente a receita a prescrição vai por via digital por e-mail ou para o número de telefone e depois com essa mensagem o doente vai à farmácia e a via os seus medicamentos portanto isso facilitou muito porque permitiu que as pessoas continuassem a receber os seus medicamentos por via digital sem necessidade de se deslocarem ao centro de saúde ou ao hospital próximo claro que houve um aumento da mortalidade que o governo dizia que se calhar era do calor porque foi um verão relativamente quente mas nem muito quente não o excesso de mortalidade obviamente era explicado pelo facto de os doentes não Covid não terem acesso aos cuidados de saúde do próximo e este artigo da New England onde esta autora no editorial dizia no artigo de opinião dizia que achava que o número de mortes de doentes que não são Covid dos doentes não Covid será muito maior do que as mortes de doentes Covid e eu também acredito nisso pelo que vejo se bem que essa contabilidade não seja fácil de fazer o próximo neste gráfico vemos o excesso de mortalidade vê-se mal mas aqui no meio do gráfico vê-se a curva do excesso de mortalidade no mês de janeiro fevereiro e março em Portugal este ano relativamente àquilo que é a média dos últimos anos nós temos esta informação online em real time os certificados de óbito em Portugal já são todos desmaterializados são todos feitos online já não há certificados de óbito em papel e portanto nós sabemos ao dia o número de mortos em Portugal e podemos consultar isso online portanto aqui de facto relativamente aos dez anos à média dos dez anos anteriores houve um brutal aumento de mortalidade no pior pico da pandemia nós neste período de janeiro fevereiro e março fomos o pior país do mundo em termos relativos na evolução da pandemia e por isso houve um novo estado de emergência nos finais de janeiro que voltou a fechar o país e permitiu uma recuperação rápida e voltámos novamente a alguma normalidade e agora estamos no fase final de desconfinamento já com mais de dois milhões de portugueses vacinados numa população de dez milhões somos pequeninos comparativamente com a federação russa o próximo algo que escapou completamente foi a capacidade das autoridades de saúde pública acompanharem os surtos e portanto nós não sabemos a origem de 87% dos contágios isto na fase pré anterior à fase pior da pandemia perdeu-se completamente o controle da evolução e por isso foi necessário fechar novamente o país e não se sabia onde é que as pessoas estavam a contagiar o vírus estava disseminado na comunidade completamente e foi necessário voltar a fechar as pessoas em casa próximo este é o ponto da situação hoje no dia 2 em Portugal que também se pode consultar online temos já tivemos 831 mil casos confirmados de doença em Portugal ou seja 8 um pouco mais de 8% da população já teve a doença confirmada o que significa que pelo menos cerca de 2 milhões de portugueses tiveram já contacto com o vírus porque o número de casos assintomáticos é pelo menos o dobro dos casos diagnosticados e portanto já tivemos cerca de 2 milhões já temos 2 milhões e 600 mil pessoas vacinadas com a primeira dose quase 2 milhões com a segunda dose 673 mil pessoas portanto somando aos 2 milhões já tiveram contacto com o vírus enfim já temos cerca de 4 milhões de portugueses imunizados estamos a caminho da imunidade do grupo e lá chegaremos certamente com a vacinação antes do verão esta evolução aqui no canto inferior direito do slide é a evolução dos casos desde o início desde março do ano passado o estado de emergência foi decretado logo em março quando a incidência era baixa durante o verão os números mantiveram-se controlados porque o verão também é adverso à propagação do vírus os números mantiveram-se baixos mas em outubro quando começou o outono e reabriram as escolas houve um crescimento no início de novembro foi determinado pelo estado uma medida parcial de confinamento e houve uma redução progressiva dos casos no natal em que foi permitido que as pessoas convivessem no natal ou seja tivessem um natal praticamente normal embora ainda porque o natal é muito importante em portugal embora com recomendações de medidas de prevenção individual de contágio que não foram seguidas infelizmente na maioria das situações e a seguir ao natal tivemos também um período de duas semanas com temperaturas abaixo da média habitual cerca de dois graus abaixo da média habitual e evoluímos para um surto completamente descontrolado em janeiro fevereiro início de março que levou então a encerrar novamente o país e neste período janeiro e fevereiro fomos o país do mundo com piores indicadores em termos da progressão da covid mas felizmente recuperámos rapidamente com o confinamento também com o início da vacinação e hoje a situação está perfeitamente controlada temos apenas 429 doentes internados e 113 só em unidades de cuidados intensivos próximo o próximo Martim esta é a evolução dos casos internados azul os casos internados em camas hospitalares a curva vermelha os casos internados em unidades de cuidados intensivos nós chegámos a ter quase 7 mil doentes covid internados nos hospitais foi necessário fechar parcialmente os hospitais a outras especialidades as cirurgias de rotina deixaram de se fazer só se faziam cirurgias de urgência enfim no meu hospital no hospital da Universidade de clima metade do hospital foi dedicado exclusivamente à doença covid e portanto foi o pior o pior período hoje felizmente os números estão controlados o próximo esta é a mortalidade por escolar etário é sobretudo nos homens e mulheres com mais de 80 anos que se verificou a maior taxa de mortalidade acima dos 60 anos estão 94% dos casos mortais e portanto quando e neste momento já se estão já se está a começar a vacinar abaixo dos 70 anos quando as pessoas com mais de 60 anos estiverem todas vacinadas enfim os níveis de internamento e de mortalidade passarão a ser muito reduzidos e portanto a situação deixará de ser preocupante exceto surgir uma nova estirpe mais resistente à vacina e mais contagiante próximo há quem se questiona se os custos justificavam os benefícios ou seja como vimos a mortalidade dele sobretudo nas pessoas mais idosas uma mortalidade muito elevada em pessoas que estavam em lares em pessoas com várias doenças e a verdade é que uma proporção das pessoas que morreram de covid-19 teriam morrido na mesma nesse ano no ano passado ou este ano por outras causas portanto se calhar a mortalidade atribuída mesmo à doença covid a contabilidade devia ter sido feita de outra maneira apenas naquelas em que efetivamente a doença covid foi responsável direta pela doença e não apenas um cofator próximo só 6% dos doentes morreram por ação exclusiva da covid ou seja é muito baixo o número de pessoas saudáveis que morreram por doença covid é uma porcentagem muito baixa normalmente as pessoas que morreram eram as pessoas de mais idade e com várias doenças em simultâneo a taxa de mortalidade inicialmente pensava ser muito elevada depois verificou-se que não era assim tão elevada até houve um epidemiologista português que dizia que a covid 19 é menos perigosa do que o vírus da gripe enfim isto depende da forma como se visualiza a coisa não é menos perigosa do que a gripe não é mas também não era uma situação tão gravosa como inicialmente se pensava felizmente se esta fosse considerada doença X em termos epidemiológicos então a mortalidade teria sido muito mais elevada próximo a taxa de mortalidade andava à volta de 1 a 2% como sabemos na evolução da doença o nome da frase a fase pré-sintomática dura cerca de 5 dias ou seja entre o contágio e o início da manifestação dos sintomas e depois vai evoluindo felizmente a maioria esmagadora maioria dos doentes cura sem grandes problemas mas pode evoluir até a unidade de cuidados intensivos e normalmente isso faz 10 a 14 dias depois dos sintomas sobretudo do início dos sintomas sobretudo em doentes com outras doenças aliás nas 3 enfermarias covid que eu estive a coordenar a maioria dos doentes eram mesmo doentes com mais de 80 anos próximo estes eram os fatores de risco não interessa próximo a transmissão normalmente faz exclusivamente por via aérea não há demonstração científica de que a transmissão da doença se possa fazer por superfícies e normalmente o período de infecciosidade vai essencialmente a primeira semana a seguir ao início da manifestação dos sintomas é raro que as pessoas possam ser contagiosas durante mais tempo exceto nas doenças mais graves em que as pessoas se mantêm sintomáticas durante mais tempo próximo este não é um coronavírus assim tão novo é o quinto coronavírus que já está em circulação e talvez por isso haja pessoas que já tinham reatividade celular das células T ao SARS-CoV-2 sem nunca terem tido contato com eles e daí que parte da população esteja imunizada contra este vírus e isso explica porque é que uns apanham e outros não apanham em circunstâncias semelhantes ou seja já havia uma imunidade parcial felizmente proporcionada pelos quatro coronavírus que estavam em circulação próximo há casos de reinfecção em pessoas que já tiveram a doença com alguma precocidade mas não se sabe enfim são muito raros podem ser problemas individuais de imunidade ou novas estirpes mas felizmente é raríssimo que uma pessoa seja reinfectada num curto espaço de tempo a imunidade a todos os coronavírus vai-se perdendo ao longo do tempo e portanto as reinfecções seriam inevitáveis embora tendencialmente menos graves próximo os outros coronavírus normalmente a imunidade durava um a três anos e a imunidade era mantida e é mantida nesses coronavírus nos quadros que já cá circulam normalmente e que são responsáveis por gripes ou constipações banais faz-se por ciclos de infecção de dois anos ou seja nós contactamos com o vírus a imunidade é reativada é reativada temos sintomas ligeiros de gripe e pronto e assim continuamos durante mais dois três quatro anos até um novo ciclo de infecção e nova reativação da memória imunológica próximo podes passar que eu já falei disto próximo há quem mais uma vez há quem questiona em termos de análise de economia de ética e de saúde pública se as medidas que foram tomadas o próximo slide foram as adequadas e porque investiu-se mais na doença Covid Martim podes passar para o próximo investiu-se mais na doença Covid do que em todas as outras medidas de saúde juntas e portanto estes autores e quando a mim com razão dizem sim é preciso evitar as mortes por Covid como todas as outras e justifica-se um custo elevado para evitar as mortes dos doentes Covid mas não a todo custo porque ao fazê-lo a todo custo estamos a aumentar a morte dos doentes não Covid próximo este é o panorama neste momento são os dados do Worldometer já tivemos 145 milhões de pessoas infetadas enfim não é muito num país com quase 8 mil milhões de pessoas não é muito apesar de tudo 3 milhões de mortos num planeta de quase 8 mil milhões de pessoas não é muito 3 milhões de mortos enfim a pandemia continuaria a progredir se não fossem as medidas adotadas e se não fossem as vacinas mas enfim apesar de tudo 3 milhões de mortos é muito em termos individuais não é muito em termos estatísticos próximo a imunidade de grupo atinge-se com uma imunização entre 50 a 60% da população enfim vamos pensar 70% é o que estamos a apontar também para Portugal conseguir até ao verão vacinar 70% da população atingirmos a imunidade de grupo e se não houver um problema com novas estirpes podermos voltar a uma vida praticamente normal próximo temos um bom exemplo de Israel Israel foi o país que mais acelerou o processo de vacinação com um contrato especial com a Pfizer e atualmente já não é necessário circular na rua com máscara em Israel porque a maior parte da população já está vacinada próximo e acho que será o último o último é uma homenagem à vacina russa Sputnik V que é uma boa vacina que infelizmente ainda não está aprovada na União Europeia que se tem verificado enfim isto é um estudo de autores russos e portanto é sempre até estes dados serem publicados numa revista com peer review devem ser analisados com algumas reservas de qualquer forma a vacina Sputnik V é uma boa vacina tem a vantagem relativamente à AstraZeneca dentre a primeira e a segunda toma serem feitas a primeira e a segunda toma serem feitas com dois adenovírus diferentes e daí permitir uma maior taxa de eficácia do que a da AstraZeneca que sendo o mesmo adenovírus e como o organismo também desenvolve imunidade contra o adenovírus que funciona como envelope para levar o DNA até às células humanas a segunda administração é menos eficaz por causa do vírus ser destruído antes de cumprir a sua função pela reação imunitária do organismo portanto eu mantenho também tenho muitas esperanças nesta vacina russa que venha ajudar a combater a pandemia na Europa e a nível mundial e acho que este era o último slide e podemos passar então novamente a conversar muito obrigado senhor doutor pela sua apresentação eu gostaria de lançar de abrir o espaço para a Q&A a próxima ativeta a próxima nesequê eu tenho uma pergunta desculpe se faz favor se faz favor professor muito obrigado pela sua conferência foi muito interessante para mim eu recebi muita informação é muito interessante então minha pergunta é a seguinte com que vacina se faz-se a vacinação hoje em dia em Portugal com qualquer tipo de vacinas e mais uma pergunta se todas as vacinas inoculadas em Portugal são compradas ou Portugal tem o próprio potencial sobre a própria capacidade de produzir vacinas comprou já a licença de produção de vacinas não Portugal não produz vacinas portanto são todas compradas não tem nenhuma licença de produção teria capacidade tecnológica para produzir sob licença mas estaria necessário construir instalações para isso portanto não produzimos vacinas neste momento as vacinas estão a ser administradas são a da Pfizer a da Moderna a da AstraZeneca e agora vai começar a da Johnson & Johnson ou da Janssen a vacina da Sputnik está ainda em aprovação na Agência Europeia de Medicamento ao abrigo das situações de emergência de saúde pública os países individualmente podiam comprar a vacina russa eu já sugeri enfim costumo comentar diariamente num dos canais de televisão a evolução da doença eu já sugeri ao governo português que comprasse a vacina russa para acelerar o processo de vacinação mas a verdade é que também nós vamos começar agora a vacinar com as vacinas com estas quatro vacinas que já estão disponíveis cerca de 100 mil portugueses por dia portanto é uma logística tremenda mesmo se houvesse mais vacinas disponíveis não sei se nesta fase seria possível acelerar o ritmo de vacinação vacinar 100 pessoas por dia 100 mil pessoas por dia que é 1% da população já é um ritmo muito elevado de vacinação muito obrigado muito obrigado se for possível eu gostaria de colocar uma questão em nome pessoal na visão do senhor doutor a implementação do passport vaccine passport como deverá ele ser feito deverá isto ser uma medida obrigatória a nível global deverá isto ser só obrigatório a nível nacional ou supranacional na questão da União Europeia ou deverá isto no terceiro aspecto ser uma questão da liberdade da escolha individual portanto não algo obrigatório mas algo recomendado depende de como tu quiseres ver as coisas ou seja é como tu não és obrigado a ter um passaporte sequer um passaporte normal se não viajas para fora do teu país não precisas de passaporte para nada portanto é uma questão de opção individual mas se quiseres viajar para um país fora do espaço Schengen na Europa tens obrigatoriamente de ter um passaporte se não tiveres não viajas ponto final portanto isso faz parte da lei geral quando estamos a falar de medidas de saúde pública há alguma limitação da liberdade individual mas tu mantens a liberdade de não viajar eu acho que o passaporte de vacinação faz todo o sentido no sentido de facilitar a viagem e de tranquilizar as pessoas e os países que recebem essas pessoas nesse processo de viagem se tu tens um passaporte nem precisas chamar passaporte um documento um certificado em como foste vacinado e completaste o processo de vacinação naturalmente tu praticamente deixas de ser uma pessoa de risco não és uma pessoa de risco o risco de contagiar alguém é absolutamente residual e nem está bem demonstrado é um risco teórico exceto lá está se se tratar de uma variante que seja mais resistente ao processo imunitário e portanto possas transmitir uma nova variante agora as pessoas vacinadas que têm uma vacinação têm uma proteção de 100% contra as doenças graves a doença grave ou mortal podem em 5 a 10% dos casos desenvolver uma doença ligeira e nesse período de doença ligeira sintomática podiam naturalmente ser contagiantes mas atingem níveis de carga viral mais baixos do que as pessoas não vacinadas e o nível de carga viral é absolutamente determinante do processo de contágio portanto como a maioria a esmagadora maioria das pessoas vacinadas não representa risco faz sentido o certificado para um certificado de saúde pública como existe em outros países para os quais tu não podes viajar se não tiveres um certificado de vacinação contra a febre amarela portanto isso não é nada de inédito faz sentido como por exemplo hoje em dia para viajares tens obrigatoriamente que apresentar um teste negativo feito por PCR nas 48 horas seguintes portanto isso também sem esse certificado não te deixam viajar ora se tiveres vacinado e tivesse o certificado não precisas de fazer testes nem precisas sequer ter enfim num avião dentro de um avião em espaços fechados deves continuar a ter cuidados de uso de máscara portanto o passaporte da vacina eu diria que é um passaporte para a liberdade não é para condicionar nem obrigar ninguém é um passaporte para a liberdade de viajar e nesse sentido eu acho que faz todo o sentido em termos científicos e faz todo o sentido em termos turísticos e de facilidade das pessoas poderem viajar em segurança compreendo compreendo perfeitamente o argumento do senhor doutor mas há aqui uma vertente que eu gostaria de explorar que é a seguinte de repente o modo operando e da vida das pessoas claramente se alterará radicalmente será isto uma medida provisória o passaporte uma coisa que ao longo do tempo se esvanecerá porque eu pergunto isto porquê porque o passaporte em si o passaporte de viagem também foi em si uma criação temporária depois julgo eu que foi após a conclusão da guerra franco-prussa onde se viu que havia uma necessidade para que houvesse viagens para que não houvesse transferências de espiões entre países que se estabeleceste um certo controle de viagem onde as pessoas sabiam de onde é que vieram sabiam de onde é que iam para o vírus eu compreendo perfeitamente o aspecto de segurança o aspecto de visibilidade de poder retomar a vida com uma naturalidade mas em total segurança mas o que me preocupa a mim é que isto seja uma medida tal como o passaporte em si que se estenda à de eterno gostaria de ouvir a opinião do senhor doutor quanto a esta questão em particular não porque a pandemia não vai ser eterna e portanto isso obviamente chegará a altura em que deixará de fazer sentido a partir do momento em que aconteçam duas coisas ou uma de duas coisas todo o planeta esteja vacinado e portanto o vírus deixa de ter campo para continuar a contagiar e continuar a sobreviver segundo nós vamos adquirindo uma memória imunológica quer por doença portanto por imunidade natural quer por vacinação vamos adaptando ao vírus os mais sensíveis os mais sensíveis ao vírus morrem não podemos esquecer o que é que aconteceu aos povos da América do Norte Central e do Sul quando nós levámos para lá os nossos vírus foi uma mortalidade brutal e só sobreviveram aqueles que eram mais resistentes e depois também para esses os nossos vírus deixaram de ser um problema portanto este vírus vai deixar de ser um problema obrigatoriamente mesmo que não houvesse vacina claro que seria com uma mortalidade maior demoraria mais tempo mas portanto o SARS-CoV-2 vai deixar de ser uma pandemia em poucos anos e portanto o passaporte deixará de fazer sentido e cairá naturalmente não não há risco de se poder tornar eterno porque não não há base não há base para isso e na sua experiência na sua experiência na sua visão que que deadlines que como seja você que tipo de duração terá esta a importância do passaporte terá até quando é que será necessário isto eu não sou biologista mas pela evolução do processo de vacinação que se irá tornar provavelmente tão banal será mais um vírus que será adicionada à vacina da gripe e portanto tornar-se há uma coisa eu acho que o passaporte não resiste não resiste 10 anos portanto será uma será mesmo uma coisa limitada no tempo neste momento é desejável até para as pessoas poderem retomar a sua vida normal o passaporte se não lhe quiserem chamar passaporte certificado de vacinação como é o certificado da febre amarela é positivo é muito positivo para as pessoas poderem viajar em segurança porque de facto estamos a falar de uma doença apesar de tudo com uma taxa de mortalidade de 1 a 2% mata 1 a 2 pessoas em cada 100 e nas pessoas acima dos 80 anos mata 20 a 30% das pessoas portanto não é uma doença que se possa desprezar ou que as pessoas acho que tenham algum argumento consistente para questionar o certificado de vacinação não lhe chamemos passaporte porque pode levar se calhar a outras ligações que as pessoas que leva a maior preocupação mas acho que não resiste 10 anos esta pandemia Sr. Dr a minha colega Maria Bandariova tem uma pergunta que gostaria de colocar tem a mão passo agora obrigado primeiro muito obrigado pela apresentação eu aprendi muitas coisas novas e interessantes e queria perguntar sobre os estudantes médicos em Portugal em Rússia os estudantes a partir do ano terceiro podem trabalhar no hospital e assistir aos médicos de atender casos de coronavírus e em Portugal os estudantes podem assistir aos médicos e apresentar medicina nos hospitais não neste momento não portanto os estudantes de medicina só assistem os médicos no sexto ano de medicina no ano de estágio o chamado estágio profissionalizante é o último ano do curso de medicina mas neste momento estão proibidos de ir ao hospital por causa da pandemia portanto estão proibidos não vão ao hospital portanto também não ajudam os médicos infelizmente nesta fase nem os alunos do sexto ano ok obrigada este não parece razoável porque quando existe esta escassez de médicos os estudantes podem prestar a sua ajuda e na Lúcia também elas recebem dinheiro por seu trabalho e por isso elas têm a motivação de trabalhar e ajudar as pessoas os alunos do sexto ano que ajudam no hospital e nos centros de saúde não recebem dinheiro nenhum não são remunerados por isso só são remunerados a partir do fim do curso de medicina quando começam já a trabalhar como médicos aí é que começam a ser remunerados ok obrigada senhor doutor uma questão que eu também gostaria de colocar penso que o meu irmão gostaria de dar a palavra não posto a Martim não primeiro primeiro a minha pergunta era mais no seguimento da Maria que era no sentido pronto é uma pergunta se calhar daquelas demasiado acutilantes mas acha que falamos da remuneração médica acha que o sistema nacional de saúde é suficientemente remunerado financiado para garantir uma remuneração estável para o futuro da profissão médica em Portugal uma remuneração estável garante mas é uma remuneração baixa e é por isso que há tantos médicos portugueses a emigrar porque comparativamente com muitos países da Europa enfim se nos comparamos com a Polónia nós ganhamos melhor que os médicos polacos e se calhar da Eslováquia também ainda ganharemos melhor mas se estivermos a falar de Espanha de França de Suíça Alemanha Noruega Suécia Reino Unido aí o mínimo é o ordenado multiplicar por três em França é multiplica por cinco na Suíça ainda mais portanto enfim a remuneração neste momento dos profissionais de saúde em Portugal é baixa não é só dos médicos também dos enfermeiros e dos outros profissionais de saúde por isso há tanta imigração e por isso também há muito médico sobretudo porque os enfermeiros já não não são bem remunerados no setor privado até são pior remunerados no setor privado do que no setor público mas há muitos médicos que optam por trabalhar no setor privado porque são melhor remunerados e até com uma perversidade da legislação um médico no setor privado a trabalhar para o Estado ganha mais do que um médico do Estado a trabalhar para o Estado e portanto cada vez mais isso é um fator que faz com que os médicos saiam também para os hospitais privados para as clínicas privadas porque depois contratualizam exames e cirurgias com o setor público com o Estado onde são melhor remunerados do que se estivessem a fazer a mesma coisa no hospital público e a diferença é substancial e isso induz a saída de médicos do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado da saúde o que é completamente perverso Qual é que acha que é a função da Ordem dos Médicos para de certa forma reverter isso? Eu nessas matérias sou um bocado inocente mas acho não sei uma definição do número de clausos de estudantes de medicina que se formam ou A Ordem dos Médicos não tem poder de intervenção exceto ou seja não tem funções sindicais não tem poder de intervenção exceto exercer a chamada magistratura de influência mas isso até é menos bem visto pela população porque a população acha que a Ordem dos Médicos é corporativa e enfim todas as organizações profissionais são corporativas naturalmente mas que acha que está a prejudicar a formação médica e é por isso que os portugueses têm dificuldade de acesso ao médico não é por isso as faculdades de medicina que temos estão a produzir médicos na capacidade máxima até acima da sua capacidade de formação com qualidade agora o Estado quis aumentar a formação de médicos e as faculdades de medicina recusaram-se aumentar o número dos clausos porque não tem capacidade de formar mais médicos nem é necessário basta ver por acaso não trouxe esse slide basta ver as estatísticas da OCDE nós somos o quinto país da Europa a formar mais médicos portanto não temos falta de médicos nem falta de formação temos a falta de contratação pelo Estado curiosamente fala-se muito do número de clausos em medicina mas existem números de clausos em todos os cursos que tem a ver precisamente com a capacidade de formação do curso da universidade e neste momento até as médias mais altas já nem são em cursos de medicina são noutros cursos como por exemplo engenharia aeronáutica ou engenharia aeroespacial que tem médias elevadíssimas de entrada e ninguém reclama a dizer que as médias devem baixar portanto a questão da medicina politizou-se mas é difícil é difícil intervir a esse nível porque é popular para qualquer governo dizer que vai aumentar o número de médicos para que os portugueses tenham acesso ao médico e isso faz que as pessoas não percebem que a dificuldade de acesso ao médico não é por falta de médicos é por subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde e insuficiente contratação de profissionais de saúde não é só de médicos é de todos é de médicos é de farmacêuticos é de enfermeiros é de assistentes técnicos é de assistentes auxiliares é tudo e é por isso que os portugueses muitos estão em lista de espera para cirurgia ou consulta não é por falta de médicos é por falta de financiamento mas para o governo é fácil dizer vamos aumentar a formação de médicos é tudo demagogia como é que se diz demagogia em russo Martim? como é que o político que está a aprender russo ainda não sabe dizer demagogia em russo esqueceu-se de ligar o microfone Martim liga o microfone eu esqueci de ligar o microfone é porque em eslovaco demagogia não é muito diferente por acaso uma coisa que tenho reparado aqui na Eslováquia é que há cada vez menos e menos estudantes portugueses a virem para cá e mesmo na República Checa, Hungria, Polónia não percebo bem porquê qual é aqui a resposta, porque quando eu vim para a Eslováquia há oito anos haviam bastantes portugueses a irem para estes países e agora de repente praticamente ninguém as pessoas pensavam as famílias pensavam que a medicina era um eldorado e já perceberam que não é trabalha-se muito e ganha-se pouco enfim, apesar de tudo para o país em que vivemos não se ganha mal propriamente em termos relativos, ganha-se pouco em termos absolutos, não se ganha mal em termos relativos, somos cada vez mais o país mais pobre da Europa mas as famílias e as pessoas perceberam que a medicina já não é o eldorado há profissões milhares Ok uma resposta eficaz Obrigado Como a hora já se vai adiantando eu gostaria de passar a queríssima professora Ala Ganyadeva para que possa fazer digamos a conclusão do nosso evento para que possa dar-nos algumas ideias para o futuro também por parte do Mugimbo Julgo que tenha saído da sessão não tenho bem a certeza Sim, sim, sim Já estão já não saímos Enquanto se espera o regresso da professora Ganyadeva gostaria de colocar outra questão ao senhor doutor que se prende com o último slide da sua apresentação a aceitabilidade acceptability da Sputnik a vacina Sputnik no espaço europeu sendo que já há países começam a penetrar digamos na diretiva do EMA da Agência Europeia de Medicamento onde a Hungria unilateralmente quebra com o protocolo e decide implementar a vacina por si Pensa que isto será um exemplo a seguir sendo que aqui a minha preocupação é que quanto mais vacinas melhor portanto este processo de verificação das vacinas está digamos a bloquear um pouco a expediência do processo de vacinamento europeu está infelizmente também há questões políticas que interferem nas decisões técnicas infelizmente a vacina russa já publicou seus estudos de fase 3 em revista Pia Review portanto não há razão para se estar a atrasar tanto o processo de aprovação da vacina russa ao contrário das vacinas chinesas que ainda não publicaram nenhum dos seus estudos de fase 3 portanto as vacinas chinesas mas ainda não sabemos o que é que se passa parece que não serão tão eficazes são feitas por métodos mais tradicionais e portanto não serão tão eficazes mas ainda não publicaram no estudo alguns dados indicam que a sua capacidade de de prevenção será pouco superior a 50% portanto serão menos eficazes do que as outras vacinas quer a russa quer as europeias quer as americanas mas é preciso que haja mais vacinas também há interesses comerciais não são só questões políticas há interesses comerciais porque o aumento da concorrência vai reduzir o custo das vacinas e portanto há quem prefira manter o custo das vacinas mais elevado aliás eu amanhã vou fazer para o congresso de ontologia médica da ordem dos médicos espanhola vou fazer uma intervenção numa mesa onde vou defender porque existe legislação e justificação para isso que as patentes das vacinas deviam ser levantadas temporariamente até a população mundial estar vacinada ou seja estamos perante uma situação de saúde pública uma catástrofe humanitária social e económica e à luz dos direitos humanos e à luz da própria regulação da Organização Mundial do Comércio as patentes podiam ser levantadas transitoriamente para aumentar a produção de vacinas e isso é absolutamente essencial e mais uma vez dentro daquela máxima onde houver se houver covid no país mais recóndito de África é um potencial de covid em todo o mundo portanto até para evitar o efeito boomerang da não vacinação covid nos países mais pobres há todo o interesse e necessidade em aumentar rapidamente a produção de vacinas em tornar as vacinas mais baratas até à administração e há legislação que permite a suspensão da patente das vacinas mesmo na Organização Mundial de Comércio portanto é fundamental como estávamos a dizer e muito bem aumentar a disponibilidade de vacinas aumentar a concorrência entre as vacinas reduzir o custo das vacinas sendo que a AstraZeneca é das mais baratas e se calhar é por isso que está sempre sob fogo para vacinar mais rapidamente e por custos menores toda a população mundial muito obrigado pelo esclarecimento senhor doutor então agora gostaria de perguntar a toda a audiência se há alguma pergunta que gostariam mais de colocar ao senhor doutor como dizem nos casamentos speak now or forever hold your silence make this dizer russ скажi seria mais ou menos isso mas portanto se algum dos vossos nasce colega e esse lhe ovas vaporou se tchasse maria bandaria gostaria também de fazer mais uma pergunta sim obrigada eu queria perguntar sobre os impactos econômicos da pandemia vou primeiro mencionar que o da rússia caiu 8% no ano passado por causa da covid e qual a situação em portugal e quando acredito que a economia seja recuperada desta crise pois em portugal o PIB português caiu cerca de 7% no ano passado pensava-se que caísse mais mas alguma economia informal foi mantendo a economia em funcionamento agora com o estado de emergência que foi mais duradouro deste ano houve outra quebra significativa do PIB para ver se que só começa a recuperar lá para o verão porque atingida a imunidade de grupo e se não houver nenhuma nova estirpe a prejudicar essa previsão que mesmo a nível turístico Portugal o turismo contribuía com 13% 13 a 15% para o PIB português e o turismo foi quase reduzido a zero portanto o impacto foi tremendo e sem a recuperação do turismo o PIB português não consegue recuperar para os valores anteriores portanto esperemos que neste verão já possa haver uma recuperação do turismo e isso leva a uma sequência de recuperação económica de recuperação do emprego da restauração e de todas as atividades que lhes estão ligadas eu espero que a partir do verão a economia portuguesa comece a recuperar já com uma cadência segura porque bem é necessário Obrigada e quanto ao turismo doméstico ela cresceu durante a pandemia ou não? Não, não, não com o confinamento o turismo doméstico também caiu quase para zero Ok, mas Amorúcia a situação é diferente porque em vez de turismo internacional as companhias as agências de turismo desenvolveram este turismo dentro do país turismo doméstico por isso nem todas as companhias tiveram falência E foi quase quase a zero mesmo o turismo doméstico por causa do estado de emergência da proibição de circulação entre conselhos entre municípios portanto houve um impacto tremendo muito elevado no turismo doméstico também o ano passado durante o verão o turismo doméstico manteve alguma atividade e compensou parcialmente a falta do turismo internacional mas depois a partir do outono com as medidas de confinamento da proibição de circulação entre conselhos ao fim de semana a partir com o recolhimento obrigatório o dever de confinamento a partir das onze da noite o turismo praticamente foi reduzido a zero passarei a palavra agora à professora Maria que dará umas palavras de agradecimento ao senhor doutor uma vez mais em nome de Mugimau e que concluirá esta excelente sessão estou muito agradecido de fundo do coração pela sua presença cá hoje foi um grande gosto meu poder reencontrá-lo agora nestes modos assim diferentes mais virtuais mas a saudade é tanta que um dia nós se Deus quiser vamos tomar um café não um café ou um fino isso passa a professora Maria muito boa tarde eu chamo-me Maria sou professora também de Mugimau sou vice-chefe do departamento das línguas românicas eu peço desculpa mas os meus colegas já partiram então a professora já partiu e o professor Ivanov também teve de ir-se embora por isso eu queria agradecer em nome deles e em nome de todo o nosso departamento e de toda a nossa universidade este excelente encontro quero ao doutor José Manuel Silva muitos agradecimentos para si foi uma palestra foi uma conferência muito interessante e cá para mim eu também soube muitas coisas novas acho que os nossos estudantes também aprenderam coisas novas para eles e agradeço muito ao Martim e ao Joaquim acho que pronto foi um excelente encontro e espero que continuemos a colaborar neste sentido temos que realizar mais encontros e pronto espero que essa pandemia passe rapidamente em todo o mundo que Portugal e a Rússia passem a viver como outra hora e que todos possamos voltar à vida normal daqui a um pouco pronto muito obrigado para vocês todos muito obrigado eu também pelo convite e vou daqui fascinado com o português russo não sabia que havia tanta gente na Rússia a falar tão bom português muito obrigado e até um dia obrigado obrigado obrigado